Música Olá pessoal, então gente, hoje eu resolvi fazer uma brincadeira aqui, um desafio na verdade Vê com quanto tempo que eu consigo ficar com o Simão no colo Simão é bem pesado, a última vez que eu pesei ele há mais de um ano atrás ele tinha 43 quilos Agora eu imagino até que ia ter um pouquinho mais, que já tem mais de um ano que eu pesei ele Vamos ver quanto tempo eu consigo ficar segurando ele no colo? Não sei, né? Vamos ver Vem cá neném O que vou ganhar com isso? Que ideia maluca é essa papai? Eu mereço Cuidado com minhas bolas Vai ficar me chamando de gordo Vamos lá então, bota o cronômetro aí, editor Bota correndo, bota correndo Cheio de drama Bota correndo Não sou tão pesado assim Papai que precisa tomar umas vitaminas Eu sei ficar com essa cara aí de joão sem braço Ai meu Deus É a única que tem o papai Opa Quanto drama Eu vou segurar o máximo que eu puder Se ficar dois minutos é muito Já estou sentindo uma leve tremedeira O irmão está tranquilo Olha na galinha Eu não estou tranquilo Olha na galinha Olha lá Papai não está aguentando nada Encentração Você está olhando aqui, neném? Encentração Assim não estou nem preocupada Nossa gente, é pesado Praticamente um sacinho Nossa Deus É muito pesado Ficou o máximo que eu puder Papai é muito dramático Acho que papai perdoou O braço está puxando Pelo menos uns dois minutos não é possível Pelo menos uns dois minutinhos Aqui ó Estou chateado Como é que está aí? Tudo tranquilo Não sou gordo Papai não mede esforços para me fazer vergonha Eu já estou na barriga dele Já estou segurando pela barra Tranquilo aí Será que está uns dois minutinhos? Tranquilo aí Tá Mas gente, é sério Está muito pesado Nem na zoeira não Para de show papai Daqui a pouco caga na calça A posição que eu peguei também não ajuda Lá vem as desculpas Lá vem as desculpas Chega 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 Eu não ganho Olha aqui ó Não precisa falar que eu estou mentindo Olha aqui Olha Chega aqui Você está baixando a barra né Molhado Olha só Bem molhado só Ele achou foi bom Nossa Tem base você não viu Tem base você não Vamos fazer um regime Claro que não Pode fazer um regime papai Que está bravo Está fraco Está bravo Está fraco Está bravo Está fraco Exato Ah não Vamos lá assistir Vai lá assistir Quase morri Nossa Olha Mandei fazer cheia Que ia cagar Por isso estava mais pesado Cheio de cocô Nem para eu mandar cagar primeiro Ficar um pouquinho mais leve Nossa gente Esse morrer é pesado Pegar ele E ficar com ele Dois segundos no colo É uma coisa Agora ficar Muito tempo Olha a patinha dele Está sequinha Está vendo Está com casca Agora é só esperando Tem tempo de cocô A gente Porque estava Deixou para não Correr o risco A posição Que eu peguei ele aqui Assim né Porque é uma posição Que não machuca ele Você pega por trás do rabo ali E aqui no peitoral Para não machucar Mas é muito difícil Porque o braço vai Como disse Lá vem as desculpas Cadê a Jess? Jessy Cadê a Jess? Jessy Vem cá Jess Vem cá Vem cá Simão Cheio de cocô E de gato Você caça Encherá lá O que? Coisa filha Aqui ó Esse aqui ó Você sabe O que é esse aqui né? Você pediu O seu que encostou Na minha camisa Estou sabendo não Foi fácil hein ó O bichinho é bruto Pesado Pesado Igual eu falei Há um ano atrás Tinha 43 quilos Hoje eu nem sei Deve ter um pouquinho mais Na verdade Tenho 33 É isso aí gente Espero que vocês curtiram o vídeo Foi uma brincadeira Um desafio E dá sugestão aí O que vocês gostariam De desafio De brincadeira Gostaria que eu fizesse com o Simão Um beijo papai Um beijo Um beijo Quilos Tchau 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 Tchau